Deus está comigo e Deus vai comigo, porque a direção pela qual escolhi caminhar é Ele quem me dá, porque eu mesma decidi entregar nas mãos do meu Deus as minhas decisões mais importantes. E quando alguma coisa que eu esperava não acontece, é com Ele que eu vou conversar. Será dEle que virá a calmaria do meu coração. Será dEle que virá a resposta. O meu caminho será seguro. Pedras? Todo caminho tem pedras. Mas viver a confiança de que Deus, o Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, vai estar ali para me ajudar a atravessar cada desafio. Ah, é assim que eu quero caminhar. E o Senhor fala para mim e para você hoje em Jonas 3. Levanta-te e põe-te a caminhar da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Os ninivitas acreditaram em Deus. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se. Você tem Deus no coração. Eu tenho Deus no meu coração. Mas é necessário caminhar com Deus. É necessário que Deus esteja também no nosso caminho. Deus está na estrada. Deus está na paisagem. Deus na distância. Deus nas pedras. Deus em cada detalhe. Caminhar com Deus diariamente até o fim da caminhada nos fará caminhar felizes e seguros. Caminhar com Deus me levará e te levará a subir a montanha certa. Toma posse dessa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Envie essa palavra tão forte para alguém especial hoje. Se inscreva no nosso canal no YouTube Ana Clara Rocha e ative o sininho. E a gente se encontra ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira às 13h e às 19h no nosso YouTube. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.